Bom dia turminha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa manhã com uma oração. Junta a mãozinha, agradecendo o Papai do Céu por mais um dia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Santos anjos custódios, protegei-nos. Beata Madre Rafaela, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Vamos iniciar a nossa aula de hoje fazendo o alfabeto. Vamos junto com a Pro? A B C D E F G H I J K A L M N O P Q R S T U V W W X Y Z Muito bem! Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, principalmente nos dias de hoje. Nós vamos falar sobre a nossa higiene. O que é a nossa higiene? Isso mesmo! Tomar banho, lavar bem as nossas mãos, escovar os dentes. Para isso, o que a gente precisa? O que a gente precisa para tomar banho? Para lavar as nossas mãos? Olha lá, aqui tem uma mãozinha. O que precisa para lavar essa mãozinha? Agora, antes de vocês me responderem essa pergunta, assistam a esse vídeo. Uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, lava outra, a doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, água outra, água uma, água outra, água uma, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira, lava uma, mão, 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 mão. Lava outra, lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma. Gostaram do vídeo? Agora vocês já têm a resposta. O que nós utilizamos para lavar bem as nossas mãos? Isso, sabonete. Sabonete e água para escovar os nossos dentes. Hum, uma pasta de dente e uma escova para deixar os dentes bem limpinhos. Lembrem-se, sempre depois de comer, temos que escovar os dentes e lavar as mãos. Sempre depois que a gente brinca, antes de comer os alimentos. Muito bem. Agora, na página 79, nós vamos terminar essa atividade. Você já sabe cuidar do seu corpo? O que você consegue fazer sozinho? O que vocês conseguem fazer sozinhos? Tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes. O que mais? Desenhem aqui o que vocês conseguem fazer sozinhos. Escolham um desenho e façam. Depois, vocês irão lá na página 80. Olhe só essas mãos que foram carimbadas no livro. Vamos contar quantas mãos nós temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos contar quantos dedos? Um, dois, três, quatro, cinco. Qual a cor dessa mão? Vermelha. E essa? E aqui, com a ajuda do papai ou da mamãe, vocês irão fazer o número cinco. Porque nós temos cinco mãozinhas aqui. Então, peguem uma caneta, um lápis e façam o número cinco. Assim. Olha lá, bem pertinho. Muito bem, gente. Agora, tira uma foto bem bonita pra Pro e manda pra mim ver. Tá bom? Tchau, gente. Beijos.